Só tenho uma coisa pra falar pra vocês Starko é real Simplesmente assim, Starko é real e todo mundo já sabe Mas o vídeo de hoje não é pra falar sobre Starko É sobre uma coisa muito, mas muito mais importante e bem mais interessante do que Starko A Meteora Ela vem fazendo algumas coisas bem legais e se transformou em uma rainha muito doidona Gostei pra caramba do que tá acontecendo com ela E parece que eu não sou o único Porque o hype da galera em cima desse desenho está imenso Todo mundo falando sobre o que vai acontecer em Meune E o que está acontecendo lá também E falando nisso, você já deixou seu like aí pra mim poder continuar, né? Eu sei que você deixou Pô, você é um cara maneiro e deixa sempre o like no começo, né? E eu sei que se você também gostou da história e de tudo que tá acontecendo em Meune Você vai curtir o vídeo, lógico, porque o vídeo tá da hora Enfim, saíram informações e vídeos e também o episódio Sobre a Meteora no novo episódio que tá fazendo um hype absurdo em cima do desenho A proporção é gigantesca de pessoas que estão assistindo o desenho por causa dessa história Que melhorou em 100% Já estavam rolando algumas sinopses dos episódios Que falavam sobre uma possível destruição em Meune E quem iria fazer essa destruição seria a Meteora Ela começou a lembrar de todo o seu passado E também o que fizeram com ela e com a sua família no passado E eu não achei que um híbrido de Meuneano com o monstro ficaria tão da hora Sério, quando eu vi a Meteora pela primeira vez Eu achei que ela fosse só uma parecia um besta E fosse um personagem chato Igual a cabeça pônei Mas não, ela tá com um papel tão importante Que, nossa senhora, é um absurdo Já tivemos o passado da Eclipsa meio que mostrado pra gente E agora sabemos que ela deve estar bem triste pelo que fizeram com a sua filha Imaginem o jeito que a Meteora está depois de lembrar de todo o seu passado Ela foi criada por um robô, mano Sempre quando ela tentava mostrar as suas marcas Toda feliz e brilhando O robô ia lá e tirava falando que não podia E a Meteora ficava toda triste, coitada Sério, mano Olha só a Meteora bebezinha, que fofinha Como que aquele rei pode ter feito uma coisa dessa em trocar ela Mano, que maldade Eu dou mais do que razão por ela estar querendo quebrar tudo Ela invadiu o castelo para a princesa desobediente e quebrou tudo lá Mas a aparência dela ficou ainda mais da hora Ela também está forte, muito ágil E a cauda dela também é muito, muito, muito bonitinha Como a própria Eclipsa tinha falado E depois de velha, ela ainda continua bonitinha Quando aquelas princesas tentaram ir para cima dela As princesas não deram nem para o cheiro Porque a Meteora está muito enfurecida E com razão Além dela conseguir pular em altura muito alta Ela sai pelo castelo todo arrancando as portas Quebrando, dando soco em tudo Depois dela se lembrar do seu passado E ver que era obrigada a ser uma pessoa que na verdade ela não era Ela ficou cada vez mais enfurecida Até porque ela deu um murro na cabeça daquela robô dela Que era a mãe dela E chegou a sair um olho Então já dá para imaginar o tamanho da força da menina Não é? E mano, olha só o jeito que a Meteora ficou depois disso Mano, olha isso Olha isso Que personagem louca Mano, olha que doideira Eu acho que a cabeça pônei agora achou alguém que coloque ela no lugar dela Porque, pense em uma personagem chata e essa cabeça pônei Pois é A Meteora arrancou o chifre dela sem dó nenhuma Mano, eu fiquei com... Nossa senhora Eu pulei de alegria quando eu vi isso Eu gostei muito Sério, não me julguem Mas eu gostei A Meteora nesse exato momento está indo para a Milne Para pegar o que é seu por direito Por causa de um rei burro que fez uma crueldade com ela Como ela está indo para a Milne E provavelmente vai destruir tudo que tem na sua frente E também o reino Eu quero que, de verdade Ela cabe com o Milne inteiro Faça um estrago pior do que aquele que o Ludo fez Quando ele invadiu lá no filme The Battle for Milne Porque essa é uma causa ainda maior Poxa, o reino era para ser delas? Não dessas butterflies agora que são tudo falsificadas, né? Ó, tomare que ela também encontre a Eclipsa Para elas ficarem juntas A Meteora vai quebrar Milne toda Certeza? Que hype, mano, sério Que hype Só vamos ver até onde isso vai E aí, para quem vocês estão torcendo nessa briga? Vocês já devem ter percebido que Eu estou do lado da Meteora Da Eclipsa Da Star Desses personagens Porque a Meteora está muito 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 doidona A Eclipsa fez uma das melhores personagens da série Pode ter certeza absoluta Eu quero ver a reação das duas se encontrando Só isso Só isso Bom, meus amigos Vamos ver o que rola agora, né? Então, eu estou indo Até amanhã com mais uma aventura E... Starco é real